Hoje elas preferem um plano de saúde bom e um bom obstetra do que a imagem de Nossa Senhora do bom parto. A febre puerperal que os médicos levaram tempo para perceber que era provocada por eles mesmos ao trabalharem num parto com mãos. Aliás, o médico que inventou higiene nas mãos morreu louco, porque ninguém acreditava nele. Toda a luta pela higiene, Dr. Listerine, hoje consagrado em enxaguante bucal, toda a luta pela higiene do século XIX, ela diminuiu o risco dos hospitais. A cesariana eficaz, a partir do início do século XX, diminuiu profundamente o risco do parto. As mulheres hoje não vão para o hospital com isso. Só para lembrar vocês que menstruação é recente na história. Não existia na Idade Média, por exemplo. A mulher só tinha a primeira e aí emendava uma gravidez na outra. Por isso que até as questões biológicas básicas, elas têm a ver com cultura. Uma mulher medieval de 30 anos teria tido entre 10 e 14 filhos, pelo menos. Um a cada 18 meses, no mínimo, ou um por ano, em vários casos. Então, Nossa Senhora de Bom Parto, nesse caso, era muito importante. Hoje você não tem mais medo de morrer de parto. É raro a morte do parto. A morte de crianças, felizmente, diminuiu enormemente. Todas as mortes de filhos de Henrique VIII, desde o primeiro casamento com a Trane de Aragão, o segundo com a Ana Boleno, o terceiro com a Caterine, todas elas são provocadas por reação e rejeição de RH. Hoje resolvido de forma relativamente simples. Logo, a morte de crianças diminuiu muito. Vacinas, como eu disse, desde a primeira, Dr. Jenner contra a varíola, depois contra a raiva e, no século XX, contra quase todas as doenças, cada vez mais. Quando eu era criança, não havia várias das vacinas que há hoje. Por exemplo, a herpes zóster, que eu fiz há dois anos. Não havia vacina contra a herpes zóster. Dolorosa doença que atinge tantos homens e mulheres de mais de 45. Hoje, ela existe. Já temos vacina contra hepatite A e B e, em breve, teremos contra hepatite C e assim por diante. Febre amarela, tão grave. Tem vacina. À medida que eu vou me protegendo, eu sou um entusiasta das vacinas, eu chego à clínica e peço que me passem o cardápio de tudo o que surgiu. Quero duas dessas, uma dessas, veja essa. Põe esse reforço só para ver, de tétano, só para ver. À medida em que eu me protejo mais, eu vou me sentindo seguro. E, segundo o Keith Thomas, especialmente sentimentos de autoajuda, que são típicos do século XX e XXI. Eu sou legal, eu sou centro-universo, eu sou bacana, eu tenho direito à felicidade e assim por diante. O que eu estou dizendo com tudo isso? A Suécia é um caso, claro, em que o progresso está diminuindo a questão da religiosidade. Os religiosos gostam desse caso porque, nos países onde cresce o fim da religião e aumenta o ateísmo, nós temos taxas de suicídio muito altas, como a Suécia. Lembrando a vocês que, de cada 100 mil brasileiros, nove tiram a vida todo ano, sete homens e duas mulheres. Dá 9,4, mas nunca sei como é que alguém se mata 0,4, mas é estatística. No Japão são 49. Mas aí é que levar em conta que esse suicídio não é tabu no Japão e é tabu no Brasil. E que aqui tantas coisas nos matam que a gente se vinga sobrevivendo no Brasil e não morrendo. Sabe a conclusão disso? Porque no Haiti é zero. E eu não sei se é falta de suicídio ou falta de controle, falta de registro organizado estatal em função de terremotos e desorganização do Estado. Estou dizendo que, sim, provavelmente, o abandono da ideia religiosa tem a ver com o progresso de questões materiais. Sim. Porém, a religião sobrevive a isso e eu vou lhe dar um exemplo claro. No país mais próspero do mundo, com maior PIB, o país que mais produz riqueza no planeta Estados Unidos, a religião é eixo central das pessoas, para todo o mundo. Praticamente não há ateus nos Estados Unidos. Isso é muito raro ou muito excepcional. Os americanos estão produzindo filmes como Deus não está morto 1, Deus não está morto 2, em que mostram que professores arrogantes, universitários e ateus são humilhados por jovens, legais, héteros e brancos que acreditam em Deus. E a religião é um fator. Nós elegemos um presidente sem religião, Fernando Henrique, e dois protestantes, Café Filho, que não foi eleito presidente, mas assumiu, e Geisel durante a ditadura. Os americanos jamais elegirem um presidente sem religião. É fundamental para eles. Fundamental para eles a questão religiosa. Então, cada caso é um caso e cada bloco é um bloco. mas o progresso material tende a diminuir a religiosidade, ainda que ela seja mais do que isso. Volto a dizer, religião tem um grande futuro nesse momento. Negócios de futuro, se vocês querem abrir, geriatria, fundamental, e igrejas. São duas coisas fundamentais. Psiquiatria sempre, mas geriatria, igrejas, psiquiatria. Negócios sem muito futuro. Tudo que lide com crianças, que elas vão diminuir brutalmente daqui para frente. Tudo que apostar na terceira idade, turismo de terceira idade, cuidadores, universidade da terceira idade, tratando do desmanche, fase final. Todos os negócios, todos eles têm futuro. Todos eles têm futuro. Os outros, um pouco menos. Outra questão. Bom, ele pergunta uma questão fundamental, que é a questão das religiões afro-brasileiras, de afrodescendentes. Em primeiro lugar, tem muitas coisas a dizer. As pessoas dizem que no Brasil elas são a maior prova de sincretismo religioso. Iemanjá, com festas a 31 de dezembro, a 1º e 2 de fevereiro, é a combinação de Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora das Luzes, 2 de fevereiro, da purificação, com uma entidade da cultura Yorubá. É verdade, mas é verdade que toda religião é sincrética. O Deus de Israel é uma combinação com El, uma entidade tribal, com uma entidade mais sacerdotal e sofisticada, que é Yavé. Todos eles vão ter 72 nomes, como os islâmicos têm 99, para Deus. Nossa Senhora, o culto à Nossa Senhora nasce em Éfeso, onde se adorava Ártemis, ou seja, Diana, a deusa virgem, a deusa mãe. Onde se adoravam imagens da deusa mãe, surgem cultos à Nossa Senhora. Nossa Senhora de Guadalupe apareceu ao índio San Juan Diego, no mesmo lugar que a deusa mãe azteca, Tonantzin, era celebrada, ou seja, em Tepeyac. Todas as entidades religiosas são sincréticas. Não vem ao caso de eu distinguir entre mestiçagem, hibridação, sincretismo e sobreposição, que são quatro categorias diferentes, mas a aula não é de teoria de mudança religiosa. Toda entidade é sincrética. Cada época produz uma religião típica da época. O catolicismo é um fenômeno medieval, pompa, circunstância, autoridade e dogma. O protestantismo é um fenômeno moderno, indivíduo, arbítrio do indivíduo, leitura da Bíblia. Espiritismo é típico do século XIX, linguagem do espiritismo, magnetismo, evolução da alma como evolução darwinista, só que aplicada aos espíritos, não alma, os espíritas não gostam do termo alma, e assim por diante. Ou seja, cada religião produz. A religião de resistência, que são as afro-brasileiras, que sofreram mais tempo perseguição religiosa na história do Brasil, até o Estado Novo se fechava terreiro de candomblé, são elementos de identidade, especialmente o candomblé, diferente da Umbanda, que é uma cisão diferente, são elementos de identidade étnica, de manutenção da língua yorubá, e de uma religião prática e tribal, onde bem e mal são muito claros como equilíbrios de forças. O mais interessante, que poderia dar uma outra palestra, é que as entidades não são negativas ou positivas. Só para os católicos tradicionais, o Exu é uma entidade ruim, ele é uma entidade vigorosa, a Pombagira é uma entidade vigorosa, elas não dependem de bondade ou ruindade, eles não trabalham com o maniqueísmo, que o judaísmo, mas praticamente o catolicismo tem, o maniqueísmo de bem contra o mal. Existem forças que eu posso anular e que eu posso incentivar. Então, são muito importantes para se entender, e aquilo que eu poderia falar horas, mas vou só me deter numa questão, que é o fato de que as religiões atuais são frutos de uma customização do crente. O crente é católico e ele customiza a religião. Então, eu sou católico, mas tenho esse calendário, o Seite Noye, eu gosto muito da ideia de reencarnação, também eu estudo o Kabbalah, e eu uso essa estrela de Davi, e just in case eu vou a um centro, só para fazer um descarrego, assim, mas é a sua religião, eu sou católico, apostólico, romano. Então, essa customização, eu sou judeu, mas tenho fitinha do bom fim, essa customização, ela é própria de uma experiência religiosa brasileira que não reconhece a autoridade, mas apenas o gosto do indivíduo. Uma apresentadora de TV que me entrevistou me disse uma vez, eu sou tão católica que em outra vida devo ter sido freira. E eu olhei para ela e disse, você sabe que o catolicismo, reencarnação é heresia. Desde o Papa Pio Nó, é heresia. Quer dizer, o católico não tem segunda época, não tem chance, uma chance, embalagem não retornada. Morreu? Foi. Eu já brinquei com isso, porque para o Espírito, a única coisa que eu resisto é que lá em cima, no nosso lar, tem escola. E aí, quando você desencarna, quem eles vão pegar para dar aula? Quem tem experiência no mundo? Depois de 50 anos na Unicamp, vão dizer, agora, já que você deu bastante aula, agora continua aqui. Eu gosto de Paraíso, que a gente toca harpa, tem lesão por esforço repetitivo, de tocar harpa por toda a eternidade. Eu gosto muito do céu chinês, que tem mais de 87 milhões de divisões. A China precisa ter um céu mais completo. E o inferno católico, ele é legal, segundo o Dante. Bem, outra pergunta. Por favor. Quando eu estava vindo para cá, eu soube que o livro Crer ou Não Crer está pronto. Eu me encontrei com o padre Fábio, que se tornou um amigo, ele falando como bom teólogo, que é mestrado em teologia pelos jesuítas, e eu falando sobre o Não Crer. Foi um diálogo de profundo respeito. Eu tenho algumas crises com alguns religiosos, nunca com a religião. Eu acho a religião muito legal. Alguns religiosos eu tenho vontade de matar, mas isso é esporádico. Também alguns cientistas me irritam. Na verdade, qualquer pessoa irrita. Qualquer pessoa. E quando você encontra alguém inteligente, como o padre Fábio, e digo, e vou dizer isso em público várias vezes, agora que o livro vai sair, que eu esperava encontrar uma personagem, como eu já encontrei várias na minha vida, e eu encontrei uma pessoa. Isso foi muito legal. Eu estava preparado para conversar com uma personagem. Mas encontrei uma pessoa muito inteligente, muito culta, e conversamos longamente sobre isso. Quem ler o livro vai achar que o padre Fábio duvida um pouco da religião e que eu sou religioso. Tamanho o respeito que um conversou com o outro. E foi uma conversa muito agradável e que meu amigo professor Cortella escreveu a introdução melhorada. O livro Crer, Não Crer tem inspiração em duas obras. Uma antiga, chamada Em Que Crem os Que Não Crem, debate entre Humberto Ecoateu e o cardeal Martini de Milão. E uma obra mais recente, do filósofo Zizek, debatendo com Milban, com um teólogo inglês, chamada A Monstruosidade de Cristo, na qual a gente discute o caráter humano de Jesus. A partir dessas duas obras eu pensei, como seria bom para as pessoas nesse momento esse debate, esse debate sobre as questões religiosas. Eu gosto muito quando os ateus ouvem com atenção o ponto de vista de um religioso e gosto muito quando um religioso tem fé e consegue ouvir o argumento de um ateu sem se abalar. Na minha ideia, se você não se abala com questões variadas, das teológicas às sexuais, é porque você está bem resolvido. Se você está bem resolvido sexualmente, você jamais supõe o que é que o vizinho está fazendo com o seu orifício ou pode vir a fazer e assim por diante. Se você não está bem resolvido, a opção do outro lhe incomoda. Lhe incomoda bastante. Então foi uma experiência muito positiva. Talvez até merecesse um segundo livro, talvez um pouco mais técnico, porque nós falamos para o grande público sobre a experiência de crer e não crer essa experiência religiosa. Acho que é um diálogo agradável, que as pessoas vão gostar do texto. Chegou hoje, da gráfica, dia 25, começa a ser vendido. E logo em seguida sai um livro que eu escrevi durante um ano, chamado Santos Fortes, junto com o ex-doutor que eu formei, que hoje é professor na Federal de Ouro Preto, Luiz Estevam de Oliveira Fernandes, sobre os principais santos da devoção brasileira. São Jorge, São Sebastião, Santo Antônio, Santa Bárbara, e os santos não oficiais, como, por exemplo, Padre Cícero. E lembrando os 300 anos do achamento da imagem de Nossa Senhora Aparecida, que será comemorado o mês que vem, dia 12 de outubro. Então, também é um texto sobre santos. Dois textos religiosos seguidos vão fazer as pessoas duvidarem que eu seja ateu. Se bem que eu tive um debate religioso ontem na minha página que fez com que todo mundo acreditasse que eu fosse. Mas isso é uma outra questão. Então é isso. Acho que vai ser um bom resultado. Vamos a mais uma. Tenho assim, a decisão está aqui no poder. É a última, depois a gente vai comer ali fora, tem um coffee break. Obrigado. 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 Traz à tona a questão de religiões contemporâneas que pareçam com pseudociência. Eu tenho que entrar em um campo subjetivo, em primeiro lugar. Todos os procedimentos de crença ou de pesquisa têm um limite, um limite duríssimo, que é a defesa da vida. Então, nenhuma ciência e nenhuma religião pode passar por cima desse limite. Se uma ciência passa por cima da vida, ela não é ciência. Se uma religião passa por cima da vida, ela não pode legalmente ser tolerada. Então, eu sei que eu entro em um campo sempre espinhoso para as pessoas, mas uma religião, como tem nos Estados Unidos, mais de uma, que nega vacinas para crianças, é um risco. E é, para mim, um motivo da perda de pátrio-poder. Você tem liberdade de consciência. E pode negar vacina para si, inclusive. Considero, junto com os filósofos, que o direito ao suicídio é um direito humano. Ser teu próprio libertador de Sênega ao se matar. Ser teu próprio libertador. Não dá para falar muito isso que incentiva suicídio. E não deve. Então, religiões que proíbem práticas médicas. Eu faço críticas a todos os meus amigos e dou palestras em sinagogas. Eu faço crítica aos meus amigos rabinos, que nunca concordei com a proibição judaica de não doar órgãos. Levar córneas para o túmulo, eu acho. Acho uma coisa... Tem gente cega porque não tem córnea. Tem gente não tem... E você leva aquilo para apodrecer. Não posso imaginar que um Deus peça isso. Não poder doar sangue nem receber sangue. Até nós inventarmos um sangue sintético perfeito. Sangue doado humano é problemático. Porém, é a melhor coisa para salvar muitas coisas. Então, eu resisto e digo isso publicamente, sempre com reações. Diz uma vez no Jornal da Cultura sobre doação de sangue. Sou invadido por um milhão de pessoas que acham isso. De novo, você tem direito a não doar sangue nem receber. Todo adulto tem. Eu não posso decidir isso por uma criança. Em hipótese nenhuma. Vacinas, a mesma coisa. Então, todas essas questões se aproximam para mim da pseudociência e ser o lado mais negativo. Uma religião equilibrada, cristã, judaica, islâmica, ou qualquer outra. O budismo não é a rigor uma religião, mas vamos considerá-lo assim. Ela tem que defender o seguinte. Não agressão, defesa da vida e busca da harmonia entre as pessoas. Saiu desse campo, começa um problema. Começa um problema grave. Nós temos limites toleráveis de mutilação, por exemplo, perfurar orelhas de meninas no hospital. Temos limites toleráveis de sadismo e mutilação, como circuncisão. E temos aqueles que são declarados intoleráveis, como a infibulação, a extração do clitóris de tribos subsaarianas da África. Descritos no livro da Hirsi Ali, que submissão, que só a cena em que ela sofre essa operação na mesa da cozinha, com uma faca de cozinha, a mãe e a avó segurando, eu tive que fechar o livro umas cinco vezes, que eu não conseguia ir adiante. Essas são práticas bárbaras, são práticas ruins, que devem ser superadas, naturalmente, a infibulação. Todas as outras questões, códigos de alimentação. Católicos não têm nenhuma restrição, judeus têm o código kasher, islâmicos têm o código halal, são opções ideológico-religiosas. Ideológico-religiosas. Opções por alimentação, não pode comer isso, o animal tem que ser daquele tipo, não pode comer desse jeito, são ideológico-religiosas. podem ser mantidas, desde que não afetem a saúde. As podem ser mantidas. Existem anoréxicas de Deus, as santas medievais, anoréxicas de altar, como diz um autor, e anoréxicas de passarela. As duas são doentes. Toda vez que eu transformo, uma pergunta que eu faço a religiosos, por que você não faz promessa positiva? Por que você não diz, se eu passar na prova, eu vou abrir um champanhe, e vou namorar loucamente essa noite? Deus te ama. Deus quer te ver feliz. Ele não quer ver seu joelho esfolado, você passando fome. Deus te ama. Qual é o pai que vai aceitar? Ai, pai, se você for promovido, eu vou subir a escadaria de joelho até sair. Qual é o pai que vai aceitar isso? Eu sempre prometo. Se eu conseguisse, eu vou a Paris, abro um champanhe e faço um brinde. Ah, isso. Voltando para a encerrada Unicamp, há uns 10 anos, com um aluno que hoje é professor na Federal de Cuiabá, o Anderson, o vento enorme, que é tão típico de Campinas, jogou um daqueles cones grandes em cima do meu carro. Eu levei um susto, não foi nada, mas eu levei um susto, um cone, e eu a mais de 100 por hora. E eu gritei, Jesus. Aí, ô Anderson. O Anderson me disse, ué, você está dando um custo à história do ateísmo, que eu estava dando na pós. Eu disse assim, eu não tenho um impulso de gritar, ai, maldita terceira lei de Newton, eu não tenho... Não tenho um impulso, olha aqui esse cone, a cada reação corresponde, uma ação corresponde, uma reação de igual. Eu não tenho um impulso de dizer isso, maldita inércia, alguma coisa, não tenho um impulso. Eu sou uma pessoa formada numa cultura. E tal como o americano diz Jesus Christ, como interjeição, e quando a atriz de filme pornô gritou, my God, não é uma oração? As expressões podem... Não é que Deus esteja voltando, oh my God, I'm coming, I'm coming. Não, não é que Deus esteja voltando, mas é simplesmente um procedimento cultural a esse respeito. E isso faz parte da nossa tradição. Eu fui formado dentro de uma religião, vim de uma família tradicional católica, e enquanto eu existir, isso fará parte da minha existência, da minha formação. E sempre fará parte dessa experiência de ter estudado em colégios religiosos a vida inteira, adoro Natal, adoro música de Natal, me sinto super bem na Europa em catedrais, porque dá para sentar, está mais fresquinho aqui na rua, tem silêncio. Me sinto super feliz do que isso. E talvez a próxima geração educada por pais não religiosos vá gritar quando o carro freia e não para, maldita inércia. Ela vai gritar alguma coisa assim, mas essa ainda vai gritar, minha Nossa Senhora, Jesus, e assim por diante. É isso, gente. Muito obrigado. Parabéns a vocês. Obrigado. Obrigada. Obrigado.